Vou te passar dicas de armadilhas que todo pró-player faz pra poder ganhar uma trocação, pra poder vencer uma partida Porque as vezes tá sem úteis, tá sem gelo, tá sem recurso e você não sabe o que fazer, hoje é a solução Vou te separei aqui várias jogadas insanas pra passar o máximo de informação, o máximo de dicas sobre armadilhas top que todo pró-player utiliza E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já deixa aqui likezão Como ele costuma, eu recomendo que você assista o vídeo, o máximo de informação e partiu pro vídeo Rapaziada, vamos pra primeira jogadinha do vídeo, finalzão de partida insano, a gente tá aqui ó A gente recoletou bastante recurso, x1 no final de partida, o que que eu faço x1 no final de partida, uma coisa que eu costumo fazer muito Que sempre dá certo é o que? Aquela infame, aquela chuva de granada insana, vocês vão ver o que que eu tô fazendo aqui ó Tem um garotão ali, o menino não tá no girote, você reset, tô com essa fama aqui Essa fama já é muito boa pra jogar de padrão, porque a bala quase não pega E essa aí fechou aqui pra cima pra mim, o que que eu vou fazer? Dei um capinha no garotão, já vou fazer aquela infame chuva de granada Tô aqui um mini lanço aqui só pra tirar ele do cover A armadilha já tá montada, por quê? O único lugar que ele vai ter pra pegar cover é ali atrás daquela antena, o que que eu vou fazer? Vou preparar minhas granadas, isso aqui funciona demais Pode ser qualquer situação, final de partida, x1 ou no meio da partida, início de partida Fiz a chuva de granada, ou ele vai ser finalizado pela granada, ou vai ser finalizado pelo gás E se eu fugir dos dois, eu finalizo, pronto ó Foi eliminado pelo gás, rapaziada Aquele goiazão top na sagacidade, na inteligência Rapaziada, isso aqui de você utilizar chuva de granada pra ganhar do seu inimigo Sempre funciona, por quê? O cara vai ficar sem ação O cara não vai saber se foge do gás Se tenta relar um kit Se se protege tacando gelo pra não tomar a bala de você Isso sempre funciona Então agora eu vou mostrar pra vocês outra situaçãozinha aqui Onde eu vou utilizar a granada pra tirar meu inimigo do cover E vou finalizar ele só na sagacidade, só na inteligência E vamos partir pra outra situação depois diferente Eu separei aqui situações variadas A primeira são essas aqui com granada Vou mostrar outrazinha agora com granada Tem um garotão ali que foi luteal Do nada apareceu um gelo Já sei que tem um garotão luteando ali Já tô aqui só coletando informação Já sei que o garotão tá ali Vou preparar aquela granadinha temporizada Vou tacar a pokebola no garoto E ele vai sair do cover Se ele não for finalizado pela granada Ele sai do cover Já saiu do cover A gente já vem pra cá preparado Vai tomar nas costas Já foi, tamo junto Valeu pela kill Tá vendo isso aqui rapaz Todo o proper na atualidade Tá utilizando granada Porque essa granada aqui É como se fosse mini lança Se o cara não é eliminado direto O cara fica com um pouquinho de vida E você finaliza ele Então isso aqui funciona Tanto pra você fazer chuva de granada Como eu mostrei na primeira jogada Pra você ganhar x1 Que o cara fica sem saber o que fazer Quanto também serve pra você Tirar o seu inimigo do cover Que ele ou é eliminado pela granada Ou tá saindo fugido Sem vida Agora bora pra outra situação Onde eu tô sem gelo Essa aqui é o que? A famosa tática do ioiô Onde você vai e volta Pra pegar cover Tô sem gelo Tô marcando um garotão Que tava por aqui Eu não sei onde ele tá Provavelmente tá entrando Por aqui por dentro Ó o garotão ali Vou atirar nele Vou atirar nele E aí eu tiro o CR7 Voltei pro cover Já tô aqui ó Esperei pra ver se ele ia vir Não veio O que que eu vou fazer? Eu tô sem gelo Tô sem nada Vou usar a tática do ioiô Fui pra lá Atirei no cara Parei de atirar Voltei pro cover Voltei aqui de novo Ativei o CR7 Parei aqui Parei e mira ó Pimba Veio de bocão Já era Tática do ioiô Sempre funciona Rapaziada Você tá sem gelo Mas só tem um cover Pra você pegar Você faz o que? Você atira no cara Corre pra pegar cover Porque o seu inimigo Vai vir de bocão Se ele vier de bocão É só tomar aquele vapo No coco O cara não sabe nem o que fazer Você que tomou só uma na boca Isso sempre vai funcionar Sempre dá certo Todo propeiro utiliza isso aqui Quando tá com falta de gelo Tá sem recurso Tá sem nada O cara atira Volta pro cover Atira de novo Volta pro cover Para a mira Que seu inimigo vai vir de bocão E vapo Não tem como dar errado Tropinha Uma hora pra outra situação Rapaziada Essa situação aqui Acontece demais já comigo Já aconteceu umas 100 vezes Já comigo isso aqui E sempre dá certo Se liga nessa situação aqui Que eu vou mostrar pra vocês Essa armadilha topzera Que me faz conseguir Muito aqui o fácil Que o meu inimigo Sempre vai vir afobado Desesperado Pra fazer aqui Tava avançando aqui de boa Marcando uns caras Que estavam ali embaixo Do nada Um cidadão Vai me esbagaçar Só dando capa O maluco me deu um capa Aqui na miséria Já parei aqui Parei aqui de boa O menino não tá aqui de bocão Beleza Já fiz ele recuar O que é que eu vou fazer Fazer aquele velho fakezinho Fingindo que tô fugindo Tô fazendo aquele fakezinho Fingindo que tô fugindo Porque Enquanto isso Minha vida tá sendo curada Aqui pelo Camir Vou parar a mira Vou parar a mira aqui Parei mira aqui de boa Só esperar agora Parei mira Minha vida já começou A dar aquela curadinha Belezinha Tô sem kit Tô sem nada O que eu vou fazer Fiz o fake Fingindo que tô fugindo Olha o garotão Vindo de bocão Isso aqui sempre dá certo Vai tomar só que Só que ela Tomou já era O maluco veio de bocão Esse fakezinho aqui Essa armadilha fake Fingindo que você tá fugindo Desesperado Sempre funciona Porque seu inimigo Vai ver que você tá correndo Tá desesperado Tá fugindo Ele vai vir de bocão Então é só você parar a mira Em um cover E esperar ele E dar aquele vapo Que o cara não tem Nenhum que fazer Rapaziada Isso sempre funciona Porque a rapaziada Hoje em dia Só pensa em dar capa O cara hoje em dia Não tem cérebro não A única coisa que ele tem Na cabeça é dar capa Então ele não se preocupa Se o inimigo tá fazendo Uma armadilha Se ele tá esperando Por isso que eu passo Essas dicas insanas Pra você rapaziada Quando você bater de frente Com alguém desse tipo Você esbagaçar ele Meu parceiro Bora pra outra situaçãozinha Agora Solinho versus duo Eu vi que tinha um duozinho Pra cá Porque tava passando de carro Ouvi o barulho Mostrou aqui no mapa Belezinha Eu vi que o garotão Tava ali ó Só dananteado Já vou deitar o primeiro Já deitei o primeiro O garotão tá ali ó Já dei dano no segundo também Já dei outro dano Não sei como esse cidadão Não sei como esse cidadão Não foi finalizado O outro tá ali também O cara parece que tem mais vida Deitado do que em pé Não dá pra entender Ô Garena E o bug do dano Garena Que você falou que arrumou Ó o garotão já tacou o gelo Pra salvar o amigo Já vou rajar o gelo Se liga nessa armadilha Que eu vou fazer pro cara Tá ali de boa o meninão Já destruí o carro dele Já rajei o gelo Já vou tentar deitar o cara de novo Porque tá solo versus duo Tá solo versus card Você tem que causar o máximo De dano possível E sempre tentar deitar um Pra poder igualar a situação Rapaziada Eu já vi que o garotão tá ali Ele tá avançando aqui pra Lá pra aquela casinha Já tô aqui ó Já tô cover nessa muretinha aqui Tá de boa O garotão tá ali ó Se botar o pezinho pra fora Eita Tá só no pezinho Só no pezinho agora Só no pezinho Ô o que é isso rapaziada O menino tá ali Só com o pezinho pra fora Já foi Botou o pé pra fora Eu tô rajando meu parceiro Não ligo pra dar capa não Aqui é pro player Não é jogador x1 Que só quer dar capa não O menino não tá ali O outro tá lá Só com o pezinho também Se eu conseguir rajar o pezinho Dele já era O menino não tá ali ó Olha a armadilha sensacional Olha a inteligência do jogador O que que eu fiz aqui ó Rapaziada O que que eu vou fazer ó Tá vendo que eu tô desse lado aqui Então só tem um local Pra esse candango sair De dentro do gás Que é por aonde Lá pelo outro galpão É... Rotacionando pela direita Então o que que eu pensei Vou segurar ele aqui ó Tô dando mais uma olhadinha Beleza Ele não botou a cara desse lado Provavelmente Ele vai passar lá pelo outro lado Pra tentar entrar na C E pelo lado direito O que que eu vou fazer ó Tô dando mais uma olhada aqui Pra ver se ele não foi lutear o amigo Belezinha Então ele já começou a rotação Já tô vindo pra cá ó Só na inteligência Só na sagacidade Já sabendo dessa informação Uma coisa que você tem que ter na cabeça Rapaziada É todas as jogadas já calculadas Toda aquela inteligência de jogador Por isso que eu passo essas dicas pra você ó Já tô vindo pra cá Que é o único local Porque ele pode sair de dentro do gás Olha o garotão vindo ali ó Ô meninão Olha nós aqui Eita Botinha carinha aí Já foi meu parceiro Não tem como Não tem como bater de frente com o pai Que o pai tá em outro nível de inteligência Filhote Não tem como rapaziada Essa dica aqui de Armadilha de rotação Sempre vai funcionar É só você analisar a situação Você tá segurando o cara de um lado Ele só vai ter como fugir pelo outro Então é só você ir pelo outro lado Que você vai bater de frente com ele Aí é só você mandar aquele balaço nervoso No cidadão Que o cara não tem nem o que fazer Ó Partidinha ranked Eu devia estar Dima dois ou três Subindo pra mestre aqui Solo versus do Insano Bora pra outra situaçãozinha aqui Rapaziada Outra vez Situaçãozinha aqui Insano Eu tava avançando pra cá Caçando um desmeliante Pra dar aquela treinada Insano Viu que tinha um garotão lá embaixo Puxei a casinha aqui O garoto não botou a cara Devia estar pegando o cover ali ó Essa armadilha aqui Funciona demais Já consegui muito aqui Com o garotão Tentei rajar o cara Não consegui Nenão tacou gelo O maluco me esbaga Só me deixou com 10 de vida Já taquei gelo aqui ó O que que eu vou fazer agora ó Eu só vou parar a mira Rapaziada Isso aqui é essencial Todo pro player na atualidade Faz isso Para a mira ó O garotão ta me caçando ali Parecendo uma barata tonta ó Parei mira aqui O garotão vindo de bocão ó Tomou 3 famoso E vá Não tem como Para a mira Isso aqui é essencial Pra todo pro player Rapaziada Você pode ver qualquer x-treino Qualquer campeonato Qualquer competição Os pro players Só fazem isso Para a mira É só ficar no analógico Com a arma na mão parada Que se o inimigo vier de bocão Ele toma só o famoso 3 capa Que não tem nem o que fazer O cara não tem nem reação Rapaziada Isso sempre vai funcionar É uma coisa essencial Hoje em dia Então bora pra outra situação Aqui final de partida Outro finalzinho de partida Já pra mostrar pra vocês aqui Outra armadilha Que eu sempre faço Que é o que Quando você tá sendo Esbagaçado pelo seu inimigo Mas você tem que Contra-ataca ele Você não pode deixar O seu inimigo Chegar perto de você Senão você vai ser finalizado Isso é essencial Todo mundo faz isso Hoje Todo mundo não A maioria das pessoas Não faz isso Por isso que eu tô passando Essa dica aqui pra você Que sempre que você Tiver trocando tiro com alguém O cara te esbagaçar Você pode ficar com 5 10 de vida Mas não deixe o seu inimigo Se aproximar Vocês vão ver o que Que eu tô falando aqui Tem um garotão lá Dei capa nele Belezinha Já tô aqui analisando A situação pra ver Se não tem mais ninguém Tem um monte de gelo lá Provavelmente a trocação Já acabou Avancei pra cá Dei uma avançadela pra cá O maluco vai me esbagaçar O maluco tá me esbagaçando Aqui ó Vocês vão ver Como o maluco vai me deixar O maluco me esbagaçou Já começou a avançar Já peguei a arma aqui Parei Parei no coverzinho aqui Só pra dar aquela estreifada Preparei minha granadinha Aqui ó Deixo cagado de sorte Eu já preparei a arma aqui ó Uma coisa que vocês Têm que ter em mente rapaz Você pode tá com 1 de vida Mas você não pode deixar O seu inimigo rajar Você não pode deixar Ele se aproximar Pode ver que eu não paro Pra curar Eu tô sempre rajando o cara Pronto finalizei Isso aqui é essencial rapaziada Todo propeyer Tem isso na mente Que é o que Você pode tá na desvantagem Pode tá com 1 de vida Mas a partida Não está perdida Você pode tá com 1 de vida Mas você tem que Contra atacar seu inimigo A partida não acaba A trocação não acaba Até chegar ao final Isso é uma coisa Que eu tenho na mente E sempre me fez ganhar Muita trocação Já postei centenas de dicas Aqui no canal Onde eu tava com 5 10 de vida Mas eu não parava De rajar os caras nunca Porque eu já tenho isso em mente A partida não acaba Enquanto eu não perder a trocação Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Pra tá fortalecendo E o YouTube tá recomendando O vídeo pra mais pessoas Se for novo aqui no canal Se inscreve aqui Que vai me ajudar demais Ainda vai te ajudar Conseguir várias dicas insanas Até a próxima Fui! 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 Fui!